Hoje é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Estamos aqui com a psicóloga Cláudia Denise Oliveira, ela que faz parte do Núcleo de Saúde da Penitenciária de Pedrinhas, aqui em São Luís do Maranhão. E ela vai falar desse evento que foi realizado hoje. Como é que foi esse evento lá, hoje o Dia Mundial contra a tuberculose, de combate à tuberculose? Foi um evento muito importante, a gente tentou passar informação a respeito dos cuidados, principalmente em relação ao tratamento, porque hoje nós acompanhamos 17 casos, 17 internos, eles fazem esse acompanhamento lá no Núcleo. E a grande problemática que a gente consegue medificar é que eles começam o tratamento e muitas das vezes, por falta de informação, eles interrompem na metade, isso só agrava, porque quando o interno, ele abandona o tratamento, outras doenças começam a manifestar, né? Então, a gente hoje falou bastante a respeito dessa importância, que é o tratamento iniciar e terminar o tratamento contra a tuberculose. E quais são os cuidados que esses detentos que hoje estão na penitenciária de Pedrinho devem ter para não contrair a doença? Assim, os cuidados a gente percebe que a maioria não tem, né? Porque o consumo de drogas favorece muito a pessoa contrair o vírus da tuberculose. Então, o cuidado mesmo é ficar alerta, ficar atento. Se a pessoa está apresentando tosse, com mais de duas semanas ele precisa fazer o exame, precisa procurar o posto de saúde para estar vendo a questão do diagnóstico. E o que a Secretaria de Justiça Penitenciária está fazendo através do núcleo de saúde do sistema prisional do Maranhão para combater a tuberculose, não só na penitenciária de Pedrinho, mas também nas demais unidades? Hoje há um investimento muito grande dentro do sistema. O núcleo de saúde tem feito um trabalho muito gratificante. Tem tido investimento da Secretaria de Saúde, onde é fornecido para a gente todo o material, inclusive os exames de baciloscopia é feito lá dentro. E eu acredito que é um grande avanço, não só lá no núcleo de saúde na PP, mas nas outras unidades também. Esse trabalho tem se expandido e a gente tem conseguido alcançar, as pessoas que realmente estão com a visão desse tratamento. E no seu trabalho como psicóloga na penitenciária de Pedrinho, onde é que entra aí o trabalho da psicologia ajudando a combater a tuberculose nos presentes? Não só a tuberculose, mas como outras doenças também. A psicologia trabalha no sentido de acolher esse paciente, o interno. E a gente ajuda no sentido de estar orientando, de estar tirando dúvidas. E a psicologia, atrelada às outras áreas de saúde, tem feito um trabalho bom. Conversamos então com a doutora Cláudia Denise Oliveira, ela que é psicóloga, que faz parte do núcleo de saúde da penitenciária de Pedrinhoz. De São Luís do Maranhão, para o SJ Notícias, informou o Stenio Joni. Obrigado. 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 Obrigado.